Então vamos até Campo Grande com o Geliel. Bom dia, Geliel. Muito bom dia, Israel. Muito bom dia a todos. Tem uma programação aí de Três Lagoas. Vou começar já lá com a notícia. A senadora Suma Tugrossense, Simone Tebet, do MDB, vai colaborar com a equipe de transição do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e vai cuidar da área de desenvolvimento social. A informação foi confirmada pela senadora e anunciada pelo vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição do governo de Jair Bolsonaro para o de Lula, o Geraldo Alckmin, do PSB, nessa terça-feira, dia 8, em Brasília, ontem. Na fala de Simone Tebet, ela explicou que, apesar do curto prazo, propostas serão apresentadas ao novo governo. Abre aspas. Durante a entrevista coletiva onde estava Alckmin e Tebet, o vice-presidente eleito foi questionado se a senadora Suma Tugrossense seria a ministra de desenvolvimento na gestão petista. Mesmo antes de Alckmin começar a responder, ela já balançava a cabeça negativamente. Na fala de Alckmin, abre aspas, Ela tem expertise, experiência e espírito público para ser ministra de qualquer área, mas não tem relação entre transição e ministério. São coisas diferentes. Fecha aspas. Essa é a informação daqui, Israel.